Estamos de volta, meu povo. E olha só, gente, o Grupo RCN de Comunicação está em festa por dois motivos, tá? O primeiro é que a Rádio CBN, Campo Grande, que faz parte do Grupo RCN de Comunicação, está completando quatro anos de vida, hein? De trabalhos prestados à comunidade, levando notícia, informação com muita responsabilidade, credibilidade e alcançando cada vez mais relevância junto ao público. E para coroar essa data, quero parabenizar aqui essas três grandes mulheres, a Giovana Dalsaker, a Isabelle Melo e também a Rosana Siqueira, que conquistaram o primeiro lugar na categoria Rádio Jornalismo do décimo prêmio de jornalismo da Águas Guariroba. Então, a vocês, meninas, ó, parabéns! Sensacional! Isso só mostra o quanto vocês são profissionais, o quanto vocês são responsáveis pelo trabalho que desempenham. E esse reconhecimento aqui é, logicamente, em decorrência de todo esse profissionalismo de vocês três, e lógico, também, da Rádio CBN, que presta um excelente serviço a todos os moradores, todos os cidadãos, e toda a sociedade de Campo Grande e também Mato Grosso do Sul, porque estamos também na internet, estamos aqui também na TVCHD. Então, a vocês três, meu forte abraço. Estamos todos, todo o grupo aqui é excelente de comunicação, estamos todos muito orgulhosos aí por essa conquista de vocês, tá bom? Sintam-se abraçadas! Obrigada.